Nesta semana na novela Contigo Sim, na universidade, Angela está quase dormindo na aula do mestre cachorrão, enquanto o professor explica sobre metástase e sobre o conteúdo que vai cair na próxima prova. Eddie cutuca a amiga para que a moça se aprume na cadeira, antes que o professor veja. Enquanto isso, na mansão dos Vega, Samanta, que não tem nada melhor para fazer, resolve pegar no pé de luz e quer saber por que a doméstica resolveu meter na cabeça de sua mãe que Angela é uma santa. A moça tenta se defender, mas a Pathy grita, dizendo que a empregada não tem que dar opinião se não pedirem a ela. Porém, Luz, que não tem sangue de barata, avisa que foi a própria patroa quem perguntou sobre a enfermeira. Mas a garota não aceita a resposta e manda Luz manter sua boca fechada, pois não gosta de fofoca em sua casa. Enquanto isso, depois que a aula na universidade termina, Angela comenta com Eddie que não pode tirar zero na prova de Duarte e o rapaz avisa que os dois vão estudar muito e isso não vai acontecer. A enfermeira lembra que pode pedir ajuda a Leonardo nos estudos, mas o moço reclama. Ai coração, quem vai poder se concentrar nos estudos com aquele gato respirando o mesmo ar que a gente? Os dois acabam caindo na gargalhada com o comentário. E do outro lado da cidade, Yolanda vai visitar Mirtha e conta que Angela acabou se transformando em uma dor de cabeça e chegou a denunciar Aníbal para a polícia e ele foi, inclusive, interrogado. A dona da pensão ainda diz que o cafetão já tinha negociado a moça com gente da Colômbia e do Brasil e recebeu dinheiro adiantado pelo negócio. Mas Mirtha resolve comentar que a antiga amiga está correndo risco de ir até sua casa, pois pode ser vista por Angela, mas Yolanda retruca, dizendo que sabe que a protegida de Leonardo está na universidade, naquele horário. Com a maior cara de pau, Yolanda diz que foi apenas conversar. Mas Mirtha não engole e reclama, eu sei bem o que você veio fazer aqui, veio garantir que eu não apoie Angela e denuncio o conluio que existe entre você e Aníbal para a polícia. Calmamente, a cafetina toma um gole de seu chá e responde, sim, mas se você fizer isso, vai colocar a merda no ventilador e todo mundo vai saber sobre o seu passado e eu faria questão de contar tudo a Leonardo, nos mínimos detalhes. Mas Mirtha não se dobra ao comentário da amiga e diz, como a vida é engraçada, Agora, por causa de uma volta do destino, você acabou nas minhas mãos. Porém, Yolanda, que sempre tem a resposta na ponta da língua, diz, não se confie nisso, minha querida, pois a sua vida nunca deixou de estar nas minhas. Encerrando a troca de gentilezas, a socialite diz a dona da pensão para desembuchar de uma vez e dizer o que quer. A mulher, então, exige que a amiga se livre de uma vez da enfermeira. Mas Mirtha alega que se fizer isso, aí mesmo é que Leonardo vai ficar ensarilhado para o lado da garota e ela não vai mais conseguir controlar o filho. Mirtha ainda diz que para fazer alguma coisa contra a moça, ela precisa de provas, pois só assim poderá desmascarar a garota para seu filho. Nesse meio tempo, na universidade, Angela conta a Ed tudo o que aconteceu e começa a chorar. O rapaz tenta consolar a amiga e diz que tudo o que ela está passando vai transformá-la em uma mulher mais forte. E no hospital, Leonardo conta a Pablo e a Bel que Pura acordou, mas seu estado ainda está muito complicado e os rapazes precisam esperar mais um pouco para que ele possa dizer alguma coisa. Porém, a avó continua na UTI e quer falar com os netos. Em seu escritório, no mesmo hospital, Samanta fica sabendo por Oscar que seus exames desapareceram e apesar das investigações de Leonardo, o doutor não conseguiu encontrar nada. O rapaz ainda conta que já está tudo preparado e que contratou os melhores fotógrafos e só os de confiança. Porém, Samanta diz que para enfrentar o que está por vir, precisa de algo forte e enche a boca com os comprimidos que costuma tomar. Nesse meio tempo, a Bel e Pablo vão ver a avó na unidade de tratamento intensivo. Pura diz que pediu para ver os netos para se despedir, pois sabe que não vai muito longe. Do outro lado da cidade, Luz conversa com a diretora do colégio e descobre que o filho não está indo à aula. Enquanto isso, Fedra e Sandro se divertem no apartamento de Leonardo, lembrando do tempo em que os dois estavam juntos, enquanto saboreiam um vinho e fazem uma refeição. O homem reafirma seu arrependimento por tê-la trocado por Mirtha e a médica resolve tirar da bolsa umas fotos antigas que guardava. Percebendo que Fedra nunca o esqueceu, Sandro resolve declarar seu amor por ela e os dois acabam se beijando. Angela chega à casa dos Vega para conversar com Beatriz que está mal. A moça afirma que gosta das coisas às claras e diz para a mulher que pode perguntar a ela o que quiser. No entanto, a mulher avisa que não se trata de um interrogatório, mas sim de acalmar uma inquietude que ela traz no coração, e foi por isso que pediu que a moça fosse visitá-la. Beatriz diz ainda que queria conhecer a moça e formar sua própria opinião sobre ela. A enfermeira diz que está ali para o que der e vier, pois não tem nada a esconder. Beatriz então diz à moça que seu marido, Leonardo e Luz, dizem que foi Álvaro quem a enganou, mas sua filha e Dário dizem o contrário. Angela se surpreende com a versão do pediatra, mas a mulher continua contando que o rapaz afirmou que ela conheceu o marido em seu povoado e o forçou Álvaro a casar-se, pois viu nele uma oportunidade para deixar de ser pobre. Algumas horas mais tarde, Mirtha, que já está no hospital para fazer exames, recebe a visita de Aníbal e desabafa, dizendo que nunca vai ficar bem, pois está mutilada. No entanto, indo direto ao ponto, a mulher diz que precisava muito falar com o cafetão. O sujeito a interrompe, afirmando que também precisava falar com ela, pois precisa de dinheiro, avisando que já tem um plano para solucionar as coisas, porém, antes, queria saber se a amante poderia lhe apoiar. Sem perder a pose, a socialite diz que está no mesmo barco, mas pensou em algo que gostaria de dividir com ele. Ela então explica que o marido está falido, e ainda a deixou mutilada e sem um centavo. Ela ainda diz que Sandro, vivo, não vale nada, mas morto, vale milhões. Do outro lado da cidade, Luz chega à casa de Félix e toca a campainha sem cessar, mas ninguém atende. Um homem aparece e diz que Félix deixou um celular para ela e foi pago para entregar o aparelho, mas não sabe para onde o homem foi com Guibo. Enquanto isso, a conversa entre Ângela e Beatriz continua. Chorando, a enfermeira diz que não sabe como a mulher pôde acreditar numa mentira tão descabida. A moça toma fôlego e conta que não foi isso que Samanta lhe disse, pois, quando conversou com a influencer, ela disse que as duas tinham sido vítimas de Álvaro e até ofereceu ajuda. A enfermeira ainda diz que recusou a oferta da moça e Beatriz fica mais perdida ainda. Sem acreditar, ela pergunta se a filha ofereceu dinheiro para a enfermeira. Ângela confirma, perguntando por que Samanta não foi sincera e disse o que pensava dela quando as duas conversaram. Indignada, Beatriz avisa que vai pedir à filha que esclareça toda a história e a enfermeira concorda e ainda acrescenta. Olha, dona Beatriz, eu não sei o que fazer para me defender de uma calúnia dessas, mas acho que é Álvaro quem precisa esclarecer as coisas. A mulher concorda, porém, explica que seu genro disse que caiu numa armadilha e tudo foi planejado por ela para dar o golpe do baú. Ângela fica ainda mais surpresa com a declaração da madame e, chorando, diz que o cara é um infeliz e não merecia que ela o tivesse perdoado. Beatriz quer saber que história é aquela que a garota está contando e a enfermeira esclarece que lhe deu o perdão judicial para que ele pudesse ajudar sua irmã doente. A mãe de Samanta, então, se lembra que o marido comentou a mesma coisa, mas a enfermeira não para de falar e diz. Até que ponto Álvaro está disposto a mentir? Será que ele não se dá conta do mal que está fazendo? O que não entendo é porque Samanta falou mal de mim. Beatriz responde que a filha não consegue suportar mais um escândalo e está buscando desculpas para continuar casada com Álvaro. Álvaro, que, aliás, está saindo da cadeia e é recebido por Samanta, debaixo dos flashes dos fotógrafos. Os dois se beijam fazendo pose e Oscar acompanha tudo. O sujeito entra no jogo e diz que o apoio da esposa é muito importante para ele, e um repórter se aproxima para pegar uma declaração de Samanta, que aproveita a oportunidade para colocar tudo no fiofó de Ângela, agora publicamente. Nesse meio tempo, durante a conversa com Beatriz, Angela descobre mais uma. É que a mulher comenta que a filha tentou tirar a própria vida por causa de tudo o que está acontecendo, e a enfermeira diz que achava que a moça tinha feito isso por ter se desiludido com o marido. Mas a doente explica que nem ela, nem Geraldo estão de acordo com a vontade da filha, e comenta que, na verdade, a influência fez o que fez porque o mais importante de tudo para Samanta é sua imagem pública, e ela não tem o que fazer. Beatriz começa a chorar e diz que não se conforma com o comportamento da influência, mas não precisa ouvir mais nada. Angela se compadece da situação da mulher e afirma que a mulher pode contar com ela para o que quer que seja, e no hospital, Aníbal quer saber se ouviu direito. Mirtha responde que sim e quer que o amante mate seu marido, pois não está disposta a perder mais nada para o bebum. O homem comenta que os riscos são muito altos, mas a Socialite responde que se o marido morrer, ela vai receber milhões de seu seguro de vida e está disposta a dar uma parte para ele. E enquanto a mulher encomenda o assassinato do engenheiro, ele está no maior rala e rola com Fedra, no apartamento do filho. Nesse meio tempo, Mirtha avisa a Aníbal que o assassinato de Sandro deve parecer um acidente, pois caso contrário, não vão receber o dinheiro do seguro. Ela ainda diz que isso deve ser fácil de fazer, pois muitas coisas podem acontecer a um alcoólatra. O cafetão, agora, resolve contar que pensou em armar um assalto à galeria de arte da amante e, assim, receber o seguro pelo roubo. Mas ela contesta, alegando que isso também é um risco e os dois ganhariam pouco dinheiro, além do que, Sandro não pagaria pelo que fez com ela. Os dois acabam fechando um acordo para colocar o plano em ação. Já é noite fechada e Luz, desesperada, chora sentada na pracinha, tentando descobrir para onde Félix levou seu filho. Por mais que ligue para o celular do sujeito e deixe mil mensagens, ele não retorna. O sujeito que deu o celular para a doméstica aparece novamente e conta que viu Félix e o menino saindo e levando algumas malas. Neste momento, Luz recebe uma mensagem do marido, mandando a moça não esperar por eles, pois estão passando um tempo em família. Na verdade, o bandido chega com o filho a um hotel, mas o garoto não se conforma e enche o pai de perguntas. Félix perde a paciência e manda o garoto parar de encher o saco e aproveitar a viagem. Na capital, Angela recebe uma ligação da advogada que conta que Aníbal foi interrogado pela polícia, mas não foi preso. A enfermeira diz que está com medo do cafetão, pois ele pode tentar fazer mal a ela. Mas nem se tem outras notícias para dar. Ela conta que o sujeito afirmou ao investigador que a moça tem motivos para difamá-lo, pois lhe deve muito dinheiro. A enfermeira se assusta ainda mais e diz que não deve tanto assim ao bandido, pois trabalhou para pagar sua dívida, mas se lembra que não tem nenhum recibo dos pagamentos para provar. Mirtha começa a chamar pela enfermeira e ela se obriga a desligar o telefone. Geraldo chega em casa e conversa com a esposa sobre a conversa que teve com Angela. Beatriz afirma que o marido tinha razão e não acredita que a moça seja uma salafrária. Mas o casal está prestes a ter uma surpresa. É que Samanta resolve chegar em casa acompanhada de Álvaro. Geraldo roda a baiana e chama o genro de tudo que é nome, decretando que na sua casa o infeliz não vai morar. Beatriz pede que o marido se acalme, mas Samanta pergunta ao pai se ele quer que o casal vá embora. Porém, o baixinho arretado responde que não quer que a filha vá embora, mas o sujeitinho pode girar nos próprios calcanhares e tomar o rumo da porta da rua. A influência resolve enfrentar o pai e diz que se o marido for embora, ela também vai, mas joga na cara dos pais que eles prometeram apoiá-la em tudo. Álvaro resolve dar palpite na discussão e chamando Samanta de meu amor, diz que acha melhor ir embora. Mas a Pathy não se conforma e decreta. Ou ficamos os dois juntos ou vamos embora, também juntos. Vocês já pensaram no que vão dizer quando souberem que a filha de vocês está morando com o marido em um apartamentinho qualquer. Pronto. Geraldo se invoca ainda mais e grita que está cagando e andando para que os outros vão dizer. Samanta rebate, dizendo que para ela a opinião das pessoas é muito importante. Colocando fogo pelas ventas, o baixinho grita ainda mais e lembra todo mundo que aquela é sua casa. Samanta, baixando o tom de voz, avisa que vai arrumar as malas e Álvaro diz que vai esperá-la no carro. Mas quando fica sozinho com os sogros, passa um neon na testa do rapaz dizendo, viu aí? Vocês se ferraram mesmo. Ela preferiu ficar comigo e agora? Geraldo não diz nada, mas dá pra ver que ele entendeu a mensagem. Só pela cara do rapaz. Do outro lado do bairro rico da cidade, Mirtha está tratando de inventar mil coisas para tirar o couro de Ângela no trabalho. Só que a moça consegue resolver a câimbra que a doida estava sentindo na perna que ainda tem em frações de segundo e a mulher é obrigada a parar de reclamar. Mas como ela está disposta a atazanar a enfermeira, resolve perguntar se a festa que ela foi, na noite anterior, estava boa. Ângela responde que estava trabalhando e a patroa, com a maior cara de cínica, dispara. Trabalhando? De noite? Em quê? A moça, educadamente, responde que estava trabalhando de recepcionista e Mirtha solta outra piadinha. Porém, a enfermeira que não está afim de trololó diz para a mulher. Olha só, senhora! Estou aqui para cuidar de você, mas isso não significa que pode me desrespeitar. Ontem à noite tentaram abusar de mim, e eu já denunciei isso à polícia. Se trata de um sujeito que se dedica a explorar as pessoas. Mirtha solta outra piada de mau gosto, mas quando a enfermeira ensaia a resposta, Leonardo chega, perguntando se está tudo bem. Na casa dos Vega, o dilema continua. Beatriz diz ao marido que os dois precisam tratar aquela situação com inteligência e cabeça fria, pois não podem permitir que a filha fique nas mãos do marido. O homem, que não aguenta mais tanta confusão, pergunta se a esposa está tentando dizer que os dois deveriam aceitar o genro na casa. Mais uma vez, Beatriz diz a Geraldo que é melhor ter a moça por perto, pois ela pode cometer outra loucura. E quando Samanta está indo embora, o empresário diz à filha que mudou de ideia e vai aceitar Álvaro na sua casa, mas impõe algumas condições. Ele ainda revela que só voltou atrás por consideração à sua esposa, e pela esperança que ainda tem de que um dia, a filha amadureça, e possa ter um pouco de juízo. Mas a influência e deixa claro que pretende ficar casada com Álvaro pelo resto de sua vida, até que a morte o separe. Geraldo então muda de estratégia, e depois de afirmar seu amor pela filha, resolve dizer que a moça está cometendo o pior erro de sua vida, e que ela vai acabar se lamentando por isso. A Patricinha não dá ouvidos ao seu progenitor, e perguntando se ele já terminou o sermão, diz que vai avisar o marido para entrar. E na casa de Leonardo, Mirtha continua ofendendo Angela na frente do filho. Ela vai tão longe que o rapaz se obriga a chamar a atenção da mãe e pedir que ela pare de humilhar a enfermeira. Toda sem jeito, Angela diz ao médico que a mulher já tomou todos os remédios, e sua temperatura está estável, portanto, está tudo bem. Mas Mirtha, mais uma vez, vomita seu mau humor e diz que nada está bem, pois ela está com fome. Imediatamente Angela se retira, dizendo que vai preparar uma refeição. Leonardo, que não gostou nada da situação, assim que fica sozinho com a mãe, pergunta por que a mulher está tratando tão mal a enfermeira, se foi ela mesmo quem a escolheu. Mirtha explica que isso foi antes de perceber que a garota fica dando em cima dele, além de achar que pode ter objetivos tão altos na vida. Para piorar, a mulher diz, você pensa que não sei toda a história dela com Álvaro Villa-Lobos e do trabalhinho que ela costuma fazer à noite? Decepcionado, o médico diz à mãe que ela não tem ideia do sofrimento pelo qual a moça tem passado. Mas Mirtha solta outra piadinha inoportuna, irritando o filho. Leonardo, balançando a cabeça em desaprovação às palavras da mãe, resolve abrir o coração e diz, sabe de uma coisa mãe, cada vez fica mais difícil conversar contigo. Você se queixa de tudo, fala mal dos outros, não gosta de nada. Quem sabe deixamos para conversar quando você estiver mais calma. Nesse meio tempo, no outro quarto, Alma tenta convencer o pai a emprestar o dinheiro para que ela pague a dívida de Sandro. Por mais que a moça argumente e diga que este é o primeiro passo para ficar de boas com o médico e reatar o noivado, o homem se nega e manda a filha se virar para resolver o problema que criou. Na cozinha, o casal romântico implica um com o outro e dá risadas quando algo cai no olho de Angela, que estava preparando o lanche para a patroa. Prontamente o médico se oferece para ver o que houve, mas aproveita a oportunidade para elogiar os olhos da amiga e dar outra cantada na moça. Alma, que estava descendo a escadaria da mansão, escuta tudo. O rapaz diz que, na verdade, os olhos da moça estão irritados e ela precisa descansar, mas Angela comenta que ainda precisa estudar para a prova que vai ter no dia seguinte. Leonardo, então, sugere que ele a ajude, pois pode fazer as perguntas e ela vai respondendo. Assim, a moça não precisaria ler e conseguiria descansar um pouco os olhos. Porém, a enfermeira diz que não vai dar, pois ainda tem que cuidar de Mirtha. A sem sal, cada vez mais perto da cozinha, estica o ouvido para captar todos os detalhes da conversinha dos dois. O rapaz, então, diz que vai esperar que ela termine seu turno, para que possam estudar juntos. Emocionada com a gentileza e o carinho do moço, Angela pega na mão do rapaz e começa a agradecer tudo o que ele tem feito por ela. Pinta o clima novamente, mas a enfermeira escapa e diz que precisa levar o lanche para a patroa. Alma acompanha a cena com muito interesse. E na casa dos Vega, Álvaro e Samanta se preparam para passar a noite juntos pela primeira vez, em muito tempo, depois do casamento. O rapaz está cheio de amor para dar, mas a doida corta o embalo do marido, dizendo que o fato dos dois estarem juntos é apenas teatro e completa. Olha só, idiota, não fique achando que te perdoei. Eu vou te dar o privilégio de ser o marido de Samanta Vega, mas sob minhas condições. Se fazendo de gatinho malvado, o rapaz ensaia uma voz sedutora e pergunta que condições são essas. A influência explica que na frente das câmeras e nas redes sociais, os dois vão posar de casal mais perfeito do mundo. Mas na intimidade, é melhor ele ficar bem longe dela. Só que o moço que tem mel na língua pergunta, você tem certeza disso, Samanta? Porque eu continuo te vendo como minha mulher. Com a voz cada vez mais suave e se aproximando lentamente da moça, até colocar a mão em seu rosto, o falcatrua diz, quando estava preso, passei noites e noites sonhando contigo e me lembrando da sua pele, do seu perfume. Mas a garota tira a mão do marido com um tapa e diz, não me toque. Álvaro não se convence e joga aquela velha cantada, você está me dizendo que não me quer, mas seu corpo diz outra coisa. A moça reage e diz que o corpo dela até pode estar dizendo isso, e com certeza vai usar o marido, porém, quando ela quiser. O salafrário termina dizendo, então me usa, me abusa, mas admita que você me quer, pois aqui estou, para mostrar a você que Samanta Vega, para mim é o mais importante, e começa o lesco lesco. Enquanto Álvaro diz que ama a esposa, ela jura que odeia o marido. E com seu jeitinho meigo de ser, Leonardo consegue levar Ângela para o matadouro. Ele pede que a moça se recoste na cama e começa a tratar dos olhos da enfermeira. Depois de colocar colírio e compressas nas vistas da moça, o médico se deita ao lado da garota e começa a tomar a matéria da prova. Numa das perguntas, a enfermeira se enrola e acaba sentando novamente na cama, tirando as compressas. Mas Salma resolve aparecer, e com a maior cara de pau, entra no quarto e pede para estudar com os dois, dizendo que não quer ficar com a matéria atrasada. No dia seguinte, Luz vai ver a advogada, dizendo que Félix sequestrou seu filho, mas nem se revela que não pode fazer nada, pois o sujeito tem a guarda do menino. Quem também está acordando depois do lesco lesco é Fedra e Sandro. Do outro lado da cidade, Samanta chega de braços dados com o marido no complexo hospitalar do pai da moça, e é recebida por Dário. Oscar também aparece, e os dois dão as primeiras orientações ao Aspone. Geraldo, por sua vez, madrugou no escritório e comenta sobre a situação de Álvaro e sua filha com um de seus advogados, que diz que foi um erro dar tantas ações da empresa ao falcatrua. O empresário concorda, mas diz que precisa resolver essa situação, mas não quer correr o genro a patadas, pois a filha insiste em mantê-lo na empresa para manter as aparências. Ele ainda diz, Você não sabe como estou me sentindo em manter este sujeito na minha casa. Hoje de manhã cedo, colocou seu melhor terno e veio trabalhar acompanhado de Samy, como se nada tivesse acontecido. Geraldo, então desesperado, pede a Abraão que o ajude e traga algumas ideias de como pode se livrar de Álvaro. Na faculdade, a prova de Duarte começa. Angela está preocupada com Ed, que acaba chegando atrasado e quase perde a prova. E no hospital, Álvaro coloca a fofoca em dia e conta a Dário que pretende reconquistar Angela. Enquanto isso, depois da prova, Ed, chorando, conta que o namorado terminou tudo, quando ele pediu ao rapaz que formassem uma família. Nesse meio tempo, Samanta repassa os afazeres com Oscar, que conta que os comentários sobre a influencer aumentaram muito nos últimos dias, mas ela está preocupada em acabar com os comentários sobre o escândalo que envolve seu marido. O Aspone diz que também já contratou uma revista para fazer uma matéria especial sobre o casal. Algumas horas mais tarde, Abraão volta à sala de Geraldo e diz que, ao revistar toda a situação de Álvaro na empresa, não vê nenhum impedimento legal que impeça o empresário de demitir o rapaz. O advogado esclarece ainda que, em qualquer reunião do Conselho Administrativo do Complexo Hospitalar, também podem tirar as ações do rapaz na companhia. Porém, ele adverte que, se o empresário fizer isso, vai provocar a ira de Samanta. Mas o gordinho tem uma carta na manga e propõe ao amigo que os dois montem uma armadilha para pegar Álvaro em flagrante e acabar com o rapaz. Leonardo aparece todo sorridente no campus da universidade e vê Angela e Eddie conversando. Mas, quando vai se aproximar dos dois, o celular do médico toca. É a enfermeira-chefe, avisando que Pura está mal e ele precisa voltar ao hospital. Ele corre até Angela e diz que os dois precisam urgentemente ver a vovozinha. Na pensão, Yolanda continua inconformada com a situação provocada por Angela e desabafa com Aníbal. O cafetão diz que, no momento, não podem fazer nada contra a moça, pois a polícia está de olho. A dona da pensão está preocupada em pagar o povo da Colômbia e Brasil, mas o sujeito diz que vai dar um jeito e jura que isso não vai ficar assim. Minutos mais tarde, a galera entra para ver Pura e o médico explica que a mulher teve uma piora muito grave. Ela pede que Luz cuide dos seus netos e se despede de todos, dizendo que seu tempo chegou e acaba morrendo. Do lado de fora da UTI, Leonardo tenta reconfortar Angela, que está triste com a morte da amiga. Os dois se abraçam e, bem na hora, Álvaro aparece. O topetudo resolve gritar com o médico, mandando que ele solte sua esposa e não se atreva mais a tocar nela. Leonardo manda o rapaz abaixar a voz. Angela se mete e pergunta com que direito ele fala daquela maneira com ela. Mas o rapaz está furioso e lembra que Angela ainda é sua esposa. Indignado, o médico passa a enfermeira para trás e decide enfrentar o falcatrua, perguntando se ele ainda não entendeu que não pode ser casado com duas mulheres. Álvaro ameaça partir a cara do doutor ao meio, mas ele não perde a pose e avisa. Vá embora de uma vez, ou serei obrigado a chamar a segurança. O galinho de briga, pulando num pé só, balança a crista e pergunta quem ele acha que vai tirá-lo dali à força, sendo o diretor administrativo do hospital. Leonardo avisa que, como médico, ele manda naquela área da empresa e pode sim tirá-lo dali à força. E Álvaro, pêa da vida, chama o médico para a porrada, perguntando por que ele mesmo não tenta fazer isso. O médico responde que só não faz isso, por respeito ao local onde estão. Mais uma vez, Angela se mete e separa os dois que estão a 20 centímetros de distância um do outro, já trocando bafo. Agora, o infeliz, ao invés de ficar com a boca fechada, resolve dizer para Angela. E você, hein? Como você conseguiu rápido um substituto para mim? A ira toma conta da enfermeira que senta a mão na cara do marido gritando. Sai já daqui, seu miserável. Quero te lembrar que estamos nos divorciando e você não tem nenhum direito sobre mim. Humilhado, Álvaro mete o dedo na cara de Leonardo e ameaça. Fique sabendo que isso não vai ficar assim. Eu ainda vou te quebrar a cara, seu imbecil. Calmamente, Leonardo caminha em direção ao rival e diz, vem então. Mas Álvaro desiste. Envergonhada, a enfermeira pede desculpas pelo que aconteceu, mas o médico diz que precisam ver Pablo e Abel, que precisam muito dos amigos naquele momento. Na UTI, os rapazes estão inconformados com a morte da avó. Luz e Angela tentam consolar os dois. Nesse meio tempo, Félix e Guibo estão na beira da piscina do hotel e os dois discutem novamente por causa da ausência de luz. O menino enfrenta o pai e ele ameaça dar um corretivo no garoto, metendo o dedo com violência na cara do menino. Guibo resolve ir embora e deixar o pai sozinho. Mas no caminho para o quarto, o garoto enxerga o espírito de Pura, que conta que está ali para se despedir, prometendo sempre cuidar dele e estar por perto. E no hospital, Angela oferece seu celular para que Luz tente falar novamente com Félix. Finalmente o sujeito atende e a doméstica pede a ele que diga onde está o filho. O sujeito caga e anda, dizendo que está amparado por lei. A moça insiste, mas o sujeito não cede e diz que Guibo está feliz com ele e nem se lembra da mãe. Pisando no sofrimento da esposa, Félix diz que o filho está nadando e não quer falar com ela e desliga o telefone. No hotel, Guibo tenta entrar no quarto, pois está cansado. Sem forças, o garoto senta no chão e começa a chorar. Nesse meio tempo, Pablo liga para a patroa, contando que sua avó faleceu. Geraldo aparece para dar os pêsames pessoalmente ao motorista e seu primo. O empresário diz que vai se responsabilizar pelo funeral e enterro de Pura. Vendo o sofrimento da família, o médico abraça Luz e Pablo. E no interior, Adela descobre um desenhista na feira da cidade e diz ao rapaz que quer fazer um retrato de uma garota da qual ela se lembra, mas não está com ela. A mulher explica que pode descrever a menina e começa a dizer ao rapaz como a mocinha se parece, apontando os detalhes nos outros desenhos do artista. Algumas horas mais tarde, Leonardo acompanha Geraldo até seu escritório. O empresário diz que gostaria de ir ao enterro, mas Beatriz não está bem. O pai de Samanta desabafa, dizendo que lida com várias doenças a vida toda, mas só quando acontece com alguém próximo é que se percebe o sofrimento. Leonardo aconselha o amigo a fazer terapia e levar a filha junto para que estejam preparados para a partida de Beatriz, mas Geraldo começa a chorar e diz que pensou nisso, mas com tantos problemas, não teve tempo de providenciar. O médico aproveita a oportunidade e diz que estranhou muito a presença de Álvaro no hospital. O homem resolve dizer por que está aceitando aquela situação desconfortável. E enquanto Pablo termina de assinar os papéis para liberar o corpo da avó, Dr. Pedro chega, dando os pêsames à família de Pura e explica que não pode falar nada sobre a doença dela, porque é obrigado a respeitar o sigilo entre médico e paciente. Pedro ainda conta que a amiga deixou instruções para seu funeral e avisa que a mulher queria mariates e festa no seu enterro. Nesse meio tempo, Álvaro, furioso, conta a Dário que brigou com Leonardo, pois ele estava tocando sua mulher. O pediatra responde que Ângela não é mais esposa do rapaz, mas não adianta. Surpreso com a reação do amigo, Dário resolve perguntar o que vai acontecer se Samanta descobrir que ele brigou na empresa por causa de Ângela, mas o topetudo jura que ninguém os viu e completa. O que você queria que fizesse? Não pude evitar e perdi o controle. Acomodado na poltrona do escritório do comparsa, o pediatra responde. Pois é, mas se você continuar assim, vai perder bem mais que o controle. Você não pode se dar ao luxo de ficar fazendo essas besteiras, Álvaro. Mas o falcatrua manda o amigo calar a boca e se justifica, argumentando que seu sangue subiu quando viu aquele imbecil abraçando a enfermeira. Dário, que não consegue ficar com a boca fechada, lembra ao comparsa que é melhor ele ir se acostumando com a ideia de Ângela conhecer outra pessoa, até porque ela é muito bonita e o divórcio não deve demorar para sair. Álvaro perde o controle novamente e grita. A mim não importa o que diga a sentença do divórcio, Ângela é minha mulher. O pediatra, cada vez mais assustado com o cúmplice, pede que o rapaz abaixe a voz, mas entre um gole e outro do uísque que está tomando, Álvaro diz, Dário, presta bem atenção, eu a conquistei, eu a transformei em minha esposa, eu fui o primeiro homem da sua vida. Porém o pediatra lembra que existe a realidade e o amigo precisa aceitá-la, gostando ou não. Mas o topetudo não se dobra e decreta. Eu te disse que ia conseguir o perdão de Ângela, e consegui. Eu te disse que voltaria a ficar de boa com Samanta e voltar a ter meu cargo na empresa, e consegui. Então escute-me bem, eu ainda não sei como, também não sei quando, mas te juro que vou garantir que minha Ângela volte para mim. Enquanto isso, o médico de Mirtha vai até a casa da mulher tirar os pontos da perna amputada. O doutor aconselha que ela comece a fazer fisioterapia, pois assim poderá se acostumar mais rapidamente com a prótese. Acompanhada por Salma e de mau humor, Mirtha só sabe esbravejar. O médico tenta, mais uma vez, dizer que ela poderá ter uma vida quase normal e a doida monta num porco, dizendo ao doutor para deixá-la em paz. Com toda a calma, o homem responde que é muito melhor ela usar uma prótese e poder se movimentar, do que passar a vida prostrada em uma cama. E no hospital, Leonardo insiste em saber por que Álvaro voltou ao seu antigo posto de trabalho. Geraldo então, explica que foi uma exigência de Samanta, que está obcecada pelo rapaz e lembra que a filha chegou a atentar contra a própria vida, por causa do energúmeno. O empresário revela, ainda, que o sujeito também está morando na sua casa, e Leonardo pira. O médico resolve contar que não está muito seguro de que Álvaro tenha terminado de sacanear Ângela e Geraldo se interessa pelo assunto. O médico, escolhendo bem as palavras, explica que tem conversado com a enfermeira e acha que o falcatrua não se desligou da primeira esposa em definitivo. Depois dessa notícia, Geraldo faz aquela cara de quem deixou os butiá cair do bolso e avisa. Você não tem ideia da sensação de impotência que estou sentindo. Mas te digo uma coisa. Vou fazer com que a presença de Álvaro na minha vida seja bem curta e o mais humilhante possível. Prontamente, Leonardo se coloca à disposição, dizendo que está disposto a ajudar a destruir seu rival. Geraldo, então, alega que o que o médico acabou de contar é muito grave e pede que ele converse com Samanta, pois os dois se conhecem desde crianças e alega. Tenho certeza que ela vai te escutar e, talvez, você consiga pôr um pouco de juízo na cabeça da minha filha. Leonardo concorda e o empresário fica agradecido. Do outro lado da cidade, Mirtha chora no ombro de Salma e jura que Sandro vai pagar com sangue o que ele lhe fez. A mulher muda de assunto e quer saber por onde anda o filho, supondo que o rapaz deve estar com Ângela. Ela comenta com a ex-nora que não gosta que Leonardo passe tanto tempo com a moça. Salma concorda e sugere que as duas façam algo drástico para separá-los. Mirtha se interessa e quer detalhes. A desbotada, então, que não perde uma fofoca, conta que encontrou Ângela no quarto de Leonardo na noite anterior. Ela diz ainda que a moça, inclusive, estava sentada na cama do rapaz e os dois fingiram estar estudando. A socialite fica possuída e comenta sobre as intenções da enfermeira, mas diz que o filho também tem culpa no cartório, pois dá confiança para a moça. Mas não é só isso que Salma tem para contar. Se fazendo de nobre, a oxigenada diz que, por sorte, chegou a tempo e evitou que os dois acabassem fazendo algo mais, pois ela arruinou aquele momento romântico. Mirtha acaba concordando com Salma e diz que as duas precisam dar um fim naquela situação imediatamente. A cara de sucesso da loiraça é a melhor. Fedra, cheia de amor para dar, fala com o amante ao telefone. Porém, Dário, que está chegando no consultório da mãe, quer saber com quem a médica estava falando e onde a mulher passou a noite, pois procurou por ela e não a encontrou. Com um sorriso na cara, a mulher, que finalmente conseguiu tirar o atraso, diz ao filho que não tem que dar explicações da sua vida particular. Mas o pediatra mata a charada e diz que sabe que ela estava com Sandro. Agora, o rapaz quer saber por que a mãe está andando com um homem casado. A médica diz que o namorado está se divorciando. Dário, então, resolve dizer que, mesmo que os dois nunca tenham se dado bem, isso não significa que ele queria ver a mãe magoada por alguém. Fedra não escuta e diz que sabe muito bem se cuidar. Porém, Dário insiste em dizer que não vai com a cara do sujeito e Fedra se obriga a dizer que gostaria muito que ele conhecesse melhor o engenheiro, pois tem muitas coisas de Sandro que o rapaz não sabe. No cortiço, o padre da comunidade faz uma oração pela alma de Pura durante o funeral da mulher. Doutor Pedro diz que sua amiga deixou uma carta para ser lida naquela ocasião, juntamente com seu testamento. Neste meio tempo, Álvaro vai ver clarinha e, sendo sincero pela primeira vez, diz que fez coisas horríveis, mas se justifica dizendo que tudo o que fez foi porque não quer voltar à pobreza, igual a que tiveram que enfrentar quando seus pais morreram. Colocando uma flor nas mãos da moça, o rapaz diz que está apaixonado por Ângela e promete que tudo vai ser diferente. Enquanto isso, na periferia, Pedro começa a ler a carta que Pura deixou. No texto, ela dá a bronca casual nos netos, impõe regras para a convivência dos hóspedes e ainda diz a cada um o que tem que fazer. Além disso, na carta, ela diz que não quer ninguém chorando no seu enterro e, por isso, pediu mariates e comida. Do outro lado da cidade, Álvaro viaja cada vez na batatinha e resolve prometer à irmã doente que um dia ele, Ângela e a garota vão viver juntos como uma família. O funeral de Pura continua no cortiço. Pablo e Abel não se conformam, mas obedecem aos desejos da avó falecida e servem comida a todos, que aproveitam a música dos mariates para começar a dançar. Leonardo e Ângela, que também estão presentes, entram no embalo e dançam agarradinhos. Mas, naquela noite, Mirtha trata de dar trabalho à Ângela, que já está em seu turno de trabalho e grita, dizendo que está com dor na perna amputada. A enfermeira tenta explicar que é normal e coisa e tals, mas a socialite só xinga a moça e manda ela calar a boca e parar de falar tanta besteira. Leonardo ouve a gritaria e vai ver o que está acontecendo. Ângela explica que a mãe do rapaz está tendo um episódio de dor fantasma, mas o mau humor da mãe de Leonardo é tanto que ela chama a enfermeira de idiota para baixo. Irritado, Leonardo diz à mulher para parar de tratar mal a moça e ainda confirma que o diagnóstico da enfermeira está correto. O médico diz à Ângela que vai dar uns tranquilizantes para a mãe e a moça trata de fazer um procedimento na perna amputada da mulher para aliviar a dor. Já é tarde da noite quando Fedra acorda e percebe que Sandro não está na cama. Ela vai procurar o amante, que diz que só estava bebendo um copo de água. Porém, Fedra avisa que, se os dois vão começar a levar a sério a relação, não pode ser com mentiras. O engenheiro confessa que estava bebendo e diz que tem muitos problemas, pedindo à médica que o faça esquecer por alguns minutos todos os problemas que ele tem. Mas a mulher diz que ele precisa enfrentar tudo de peito aberto, sem beber, assim como arcar com as consequências do que fez. Nesse meio tempo, Ângela estuda na cozinha, mas acaba cochilando. Leonardo aparece e vê que a amiga está cansada. Ele prepara um café para os dois e diz a ela que vai conseguir tirar notas boas em tudo, pois é muito inteligente. A moça sorri, encantada, e pergunta como o rapaz sempre consegue dizer as palavras certas, nos momentos certos e fazer com que ela se anime, chegando mais perto e tocando o rosto da enfermeira com carinho. Leonardo decreta que, um dia, os olhos da moça só vão chorar de felicidade. Novamente ele tenta roubar um beijo da sua amada, mas a moça pede que ele não faça mais isso, dizendo que precisa continuar estudando. O rapaz pede desculpas e se retira. Mas do outro lado da porta, ele curte a sensação que ficou nos seus lábios. O mesmo acontece com Ângela. Nesse meio tempo, Sandro confessa a Fedra que quer mudar por ela e por Leonardo. A médica diz que vai apoiar o amante em tudo, mas, se ele sentir que não consegue sozinho, que procure ajuda. Ela ainda conta que conhece vários profissionais que vão poder ajudá-lo. Emocionado, Sandro agradece a médica por tudo o que está fazendo, mas ela diz que faz tudo por amor. Enquanto isso, num hotel qualquer, enquanto Guibo dorme, Félix enche a cara. O sujeito acaba apagando e o menino, que estava fingindo, aproveita para escapar. Mas antes, ele pega o celular e a carteira do pai. No cortiço, Luz chora pela falta do filho que resolve pegar um táxi para ir até a rodoviária. O motorista do táxi percebe que o garoto não consegue liberar a senha do celular e para em um canto qualquer, perguntando ao menino de onde ele conseguiu tanto dinheiro. Ameaçando o menino com a polícia, o taxista rouba as coisas de Guibo e o abandona ali mesmo. No dia seguinte, Félix acorda com a maior ressaca e percebe que o filho não está. O sujeito acha um bilhete do menino se despedindo. Enquanto isso, Benjamin, que está investigando a cena de um crime, descobre, através de seu colega, que a moça encontrada morta corresponde com a descrição de uma menina denunciada como desaparecida e se chama Lily. O policial manda levarem o corpo para o necrotério e iniciar a autópsia para descobrir a causa da morte. E na porta do hospital, Leonardo encontra Álvaro e passa reto, mas o topetudo grita. Aí, doutorzinho de merda, vamos terminar o que começamos, pois agora não tem a Ângela para te defender. Leonardo, que tem outras coisas para se preocupar, pergunta o que o imbecil quer, mas Álvaro continua implicando e diz que vai lhe partir a cara. O médico se irrita. Tirando o jaleco, Leonardo se prepara para cobrir o rival de porrada e grita. Ah, que bom, pois tenho algumas coisas para te ensinar. Anda, vem logo, assim posso te ensinar como tratar uma mulher. Álvaro parte para cima do médico e acerta o primeiro soco. Leonardo erra e toma outro. Com os punhos para cima, Álvaro espera a resposta do médico, já preparado para dar um terceiro. Nesse meio tempo, Luz anuncia a chegada de Ângela. A influencer manda a doméstica dispensar a garota, mas ela não espera e entra a porta adentro. Samanta avisa que não tem mais nada que conversar com a enfermeira, mas ela responde que tem muita coisa para dizer à patricinha. Ângela começa seu discurso dizendo que é uma lástima a moça ter mentido para ela. Mas, antes de responder, Samanta percebe que Luz não foi embora e manda a empregada vazar. Se virando para a enfermeira, a moça diz que as duas vão acertar as contas, e Ângela pergunta por que a madame não teve coragem de falar na sua cara o que pensa dela. Samanta manda a moça baixar o tom de voz e pergunta quem ela pensa que é para falar com ela daquela maneira. A enfermeira não se micha e diz que sempre foi sincera e é uma vítima das mentiras de Álvaro, pois foi redondamente enganada pelo rapaz. Mas a Pathy se irrita e diz, você e eu nunca vamos estar do mesmo lado nessa história. Não somos iguais. E só para deixar claro, a outra, aqui, é você. Eu não tenho nenhum problema em te enfrentar. E sim, para mim, você é uma vadia que se aproveitou da posição de Álvaro na empresa para dar o golpe do baú. Você usou essa sua carinha de anjo para enganar todo mundo. As duas discutem e Samanta joga na cara da rival que Álvaro preferiu ela. Mas a enfermeira, que não tem papas na língua, responde. Preferiu você ou seu dinheiro? Você acha que eu quero ficar com esse infeliz? Pois te dou ele inteirinho de presente. Já sei que você quer manter esse sujeito na sua vida. Mas você deve ser muito masoquista para querer ficar com alguém que te faz sentir como se não valesse nada. Samanta bate o pezinho no chão e diz que está com Álvaro porque é o homem a quem ela ama e completa. Ele também me ama. Você não é nada mais que um acidente infeliz na vida de Álvaro. Angela não deixa barato e responde. Eu não tenho teu dinheiro, nem a tua posição social. Mas tem uma coisa que vale muito mais que isso. Eu tenho dignidade. Não preciso de homem para sentir que sou alguém. Muito menos fingir nas redes sociais que minha vida é perfeita. Só que a Patricinha resolve argumentar e diz que como a moça não conseguiu nada com Álvaro, agora está correndo atrás de Leonardo. Indignada, Angela manda a moça ter cuidado com o que vai dizer, mas a moça não cala a boca e responde. Você nem está divorciada de Álvaro e já se meteu na cama com Leonardo. Angela enche a mão e deixa a marca dos seus cinco dedos na cara da influencer, que sai batendo o pé. E na porta do hospital, o pau continua comendo. Leonardo consegue acertar um soco em Álvaro, mas os seguranças aparecem para acabar com a festinha dos meninos. O médico grita que Angela não é mais mulher dele e ainda diz ao segurança que o diretor administrativo daquele hospital não sabe respeitar o lugar em que trabalha. Mas Álvaro não se acalma e ameaça o outro segurança, dizendo para o homem o soltar se não quiser perder o emprego, pois ele é o chefe. Apontando o dedo para a cara de Leonardo, o falcatrua jura que ele vai pagar pelo que fez e ainda avisa para o rapaz nunca mais chegar perto de sua esposa. Enquanto isso, Benjamin acaba descobrindo que a moça morta era do povoado e foi dada como desaparecida pela família há pouco tempo. Na casa dos Vega, Beatriz começa a passar mal e grita por Luz que chega correndo ao quarto da patroa acompanhada por Angela e Samanta. A moça tenta ligar para pedir ajuda, mas diz que o médico não está atendendo. Vendo o sofrimento da mulher, Angela corre para ajudá-la. Samanta manda a moça ir embora, mas Beatriz, que não aguenta mais de dor, pede à filha que deixe a enfermeira fazer seu trabalho. Imediatamente, a moça pede à Luz que traga um chá, uma bacia com água fria, sal e toalhas de mão. E enquanto a doméstica vai providenciar o que a amiga pediu, Angela trata de examinar a mulher. Nesse meio tempo, Félix liga para seu comparsa e conta que o filho fugiu do hotel onde estão hospedados, levando sua carteira e seu celular. O homem diz para ele correr para a delegacia e fazer uma denúncia sobre o desaparecimento do menino. Mas Guibo, que dormiu na rua, pede informações a um rapaz que passava para saber como pode chegar ao terminal de ônibus, pois quer voltar à capital. Na casa dos Vega, Angela consegue ajudar com as dores de Beatriz. Ela faz compressas nas pernas e braços da mulher, além de ensinar como relaxar com o aroma de algumas ervas. A mulher diz que as dores estão passando, e a enfermeira explica que fazia aquele tratamento em sua avó, que passou muito tempo em cima de uma cama e sentia muitas dores. Álvaro conta a Dário o que aconteceu na porta do hospital e diz que, se os seguranças não tivessem apartado a briga, teria matado o rival. O pediatra avisa ao amigo que, se ele continuar assim, não vai durar muito na empresa, pois em dois dias, teve duas brigas feias no trabalho. O rapaz diz que sabe disso, mas não consegue suportar que o médico fique dando em cima de sua Ângela. Dário revela que também não vai com a cara de Leonardo, pois afinal, ele acabou ficando com o cargo que era dele. Mas nem por isso vai resolver a situação na porrada. Álvaro se dá conta que a melhor estratégia é usar a cabeça para se livrar do médico, e o pediatra o apoia. Do outro lado da cidade, Ângela continua contando sobre sua infância pobre e diz que muita gente em seu povoado morreu porque não existe médico na cidade e ela decidiu estudar medicina para poder ajudar seu povo. Também foi por isso que se formou em enfermagem, e assim ajudava a todos como podia. Minutos depois da briga, Leonardo vai falar com Geraldo e pede desculpas pelo seu comportamento. Mas o empresário diz que está decepcionado com o rapaz, pois ele não o avisou para que pudesse ter descido e ajudado o amigo a encher o genro de porrada. Os dois começam a rir e o médico entra na brincadeira, pedindo desculpas e dizendo que não deu tempo. Porém, continuando o assunto, Leonardo conta que Álvaro trata muito mal a enfermeira e ainda acredita que tem poder sobre Ângela. Geraldo quer saber os detalhes e pergunta quando ele escutou o infeliz dizer que a moça ainda era sua esposa. Leonardo então conta que foi no dia anterior, quando Dona Pura tinha acabado de falecer e ele não quis comentar nada para que não criasse mais problemas. Do outro lado da cidade, Duarte chega para examinar Beatriz, mas, dando de cara com Ângela, pergunta o que a moça está fazendo ali. Ela explica que aplicou algumas compressas com ervas para ajudar Beatriz com as dores, mas o médico resolve humilhar a garota, dizendo que ela, como estudante de medicina, não tem o direito de intervir em qualquer tratamento receitado por um médico. Samanta adora a bronca, mas luz não sai do lado da patricinha e cada vez que ela tenta abrir um sorriso, a empregada olha com cara feia para a moça. Beatriz intercede, dizendo que o que a moça fez a ajudou muito. Porém, o médico diz que ela poderia ter provocado uma reação alérgica. Ângela tenta explicar que é enfermeira diplomada e já usou aquele tratamento antes, mas Duarte não quer saber e continua humilhando a garota, perguntando se ela acha que sabe mais que ele. No final das contas, o oncologista manda a moça se retirar e avisa que não quer saber dela estar tentando vender as porcarias que o povo do interior acha que é remédio. Ele avisa que se pegar a moça fazendo isso de novo, vai se encarregar pessoalmente de que ela não se forma em medicina. Leonardo continua conversando com Geraldo, que está tentando achar uma solução para se livrar de Álvaro permanentemente. O telefone do médico toca e é Ângela. A moça conta que acabou de ser enxovalhada por Duarte na frente de todo mundo, pois fez umas compressas em Beatriz para aliviar as dores que a mulher estava sentindo. Ela conta que eram os mesmos tipos de compressa que ela usava em sua avó. A enfermeira descreve o que fez para ajudar a mãe de Samanta, mas Leonardo diz que a moça fez muito bem e não deve se importar com o que diz o professor. Logo que desliga o telefone, ele conta a Geraldo que Ângela foi à casa dele e Beatriz teve uma crise de dores. Por isso, a enfermeira tentou controlar a crise da mulher com Valeriana e algumas ervas e Duarte não gostou. Minutos mais tarde, Ângela chega para seu turno de trabalho na casa de Mirtha e tem que lidar com o mau humor da mulher, que trata a moça muito mal e a coloca abaixo do fiofó do cachorro. A enfermeira pede para sair mais cedo para ir ao funeral de Pura e a mulher permite, mas diz que espera que a moça não esteja mentindo e esta seja mais uma das festinhas que ela costuma ir. Salma, que está assistindo tudo, plantada feito um dois de paus ao lado da cama da amiga, espera a moça sair do quarto e comenta Por que você deixou ela sair mais cedo? Mirtha diz que assim evita que Leonardo encha o saco, mas promete atazanar a vida da moça tanto que ela vai pedir demissão em dois dias. Mas a sem sal não se conforma e diz que dois dias é muito tempo para deixar a moça perto do médico e avisa que as duas precisam fazer algo mais drástico. A doente quer saber sobre o que a ex-nora está falando e Salma responde que está tendo uma ideia. Guibo continua se virando para conseguir dinheiro e voltar para a capital. O menino começa a anunciar seu show e logo o povo se junta para ouvir o menino cantar. Na mansão, Beatriz e Geraldo conversam e a mulher diz que o tratamento de Angela a ajudou muito com as dores, mas comenta que a enfermeira e Samanta tiveram uma discussão antes e que provavelmente a filha deve ter provocado muito a moça. A mulher ainda conta que Duarte humilhou a moça e pede ao marido que fale com o médico. Porém, Geraldo dá razão ao doutor e diz que a enfermeira não pode fazer nenhum tratamento sem antes consultar o médico. Mesmo assim, Beatriz diz que vai falar com Leonardo para saber se os tratamentos de Angela são seguros, pois quer que a moça continue cuidando dela. Enquanto isso, Pablo e Abel enterram a avó na companhia dos amigos e do padre. Leonardo também compareceu. Alguns minutos mais tarde, Geraldo e Samanta conversam sobre a permanência de Angela na casa, para cuidar de Beatriz. A influencer não se conforma, bate o pezinho e diz para o papai que não quer e pronto. Mas Geraldo, que já está de saco cheio dos mimimi da garota, avisa que é uma pena, mas a enfermeira vai cuidar de Beatriz e ponto final. A moça insiste e o empresário responde. Bom, nesta vida todos temos que fazer sacrifícios. Eu sou obrigado a aguentar o infeliz do seu marido morando aqui na minha casa, portanto você vai ter que aguentar a presença de Angela aqui, porque ela vem de qualquer jeito cuidar de sua mãe, quer você queira ou não. Samanta não se convence e enfrenta o pai, que já sem nenhuma paciência, diz não acreditar que a filha é capaz de colocar seus problemas pessoais na frente da saúde da própria mãe. Encerrando o assunto, o empresário avisa que a decisão já está tomada. No interior, Guibo consegue que um rapaz compre sua passagem para a capital. E na cidade grande, depois da discussão com o pai, Samanta posa ao lado do marido, para dar uma entrevista para a tal revista contratada por Oscar, que acompanha tudo atentamente. Nesse meio tempo, Guibo vê o comparsa de Félix, que acabou de chegar de ônibus ao povoado, e escuta a conversa do sujeito, dizendo que foi ajudar seu cúmplice a encontrar o filho que fugiu. Mas o motorista do ônibus chama os passageiros para o embarque, e inventando uma desculpa, o menino consegue subir no ônibus. E na mansão dos Vega, o teatrinho de Samanta vai de vento em popa. Agora começa a sessão de fotos, e Álvaro aproveita para mostrar toda a sua falsidade ao lado da esposa, dizendo que os dois querem construir uma família, e tocar adiante a fundação que a esposa construiu nas empresas do pai, para que possam ajudar muita gente. Geraldo aparece do nada, e não gosta nada de ver o que está acontecendo. O homem fica enojado com tanta falsidade, mas não diz nada. E enquanto na comunidade, Luz chora as pitangas com Ângela, Félix, entre um drink e outro, se diverte na beira da piscina do hotel onde está hospedado, na companhia de seu comparsa, que entrega um celular novo e dinheiro ao sujeito. O homem avisa que Félix precisa ir à delegacia, reportar o sumiço do filho, ali mesmo naquele povoado, para que possam evitar complicações mais adiante. De repente, o bandido tem mais uma de suas ideias malévolas para sacanear Luz, que aliás, está na igreja com Ângela, pedindo ajuda a Deus. Na capital, depois de toda a baboseira com as fotos e reportagens, Álvaro conta a Samanta que teve uma briga com Leonardo no hospital. Para variar, o rapaz mente e diz que o médico foi tirar satisfações com ele, por causa de Ângela. O falcatrua ainda diz que os dois acabaram trocando socos, pois Leonardo foi para cima dele, e quando o segurou para tentar contê-lo, o rapaz desferiu um golpe. Mas Samanta diz que alguma coisa o marido deve ter dito para ter provocado o médico, pois ele não costuma ser violento. Mesmo assim, a moça quer saber detalhes, e o infeliz, depois de mentir mais um pouco, diz que o rapaz não vai conseguir bancar o esperto com ele. Mas Samanta também tem algo para contar, e diz que discutiu com Ângela mais cedo, e que como a moça a insultou, teve que colocá-la em seu lugar. Nesse meio tempo, Sandro e Fedra se divertem na cafeteria do hospital, mas o empata aparece, e diz que queria muito conhecer o namorado da mãe. A médica se levanta, dizendo que tem uma cirurgia, e aproveita para deixar os dois a sós. Mas o pediatra, quando fica sozinho com o engenheiro, resolve tirar satisfações de Sandro, que não aceita as provocações do rapaz, e encerra a conversa dizendo que os dois estão apaixonados, e que ele pretende fazer a mulher feliz. Sandro tenta ficar de boas com o rapaz, mas o mimado resolve dar as costas, dizendo que já tem os amigos que precisa. E na universidade, Ângela se surpreende com a visita de Álvaro. O rapaz diz que está ali para conversar com ela. Diante da negativa da garota, Ed se mete e manda o cara vazar, mas o falcatrua é taxativo e diz que não se move dali até a moça ouvir tudo o que ele tem para dizer. Furiosa, a moça aceita ouvir antes que se crie um escândalo ali mesmo, na lanchonete da faculdade. O rapaz então conta que Samanta comentou sobre a discussão que as duas tiveram mais cedo. A enfermeira diz que é verdade, e Álvaro começa a se explicar, dizendo que está casado com a moça só por causa de seu dinheiro. Porém, Ângela o interrompe e diz que não quer saber de nada que venha dele, muito menos de sua situação amorosa. Se fazendo de bom moço, ele diz que pediu a Samanta que não trate a moça mal, pois ela não tem motivo para isso. Achando o fim da picada tudo o que Álvaro está dizendo, ela responde, ai, por favor, você acha mesmo que vou acreditar no que você está dizendo? Mas o falcatrua não se convence e resolve revelar que Samanta trata mal a enfermeira porque sabe que ele a ama. Enojada, Ângela manda o rapaz ir embora, exigindo que ele nunca mais a procure, pois, para ela, ele está morto. O topetudo não larga o osso e resolve perguntar se o que ela está dizendo é verdade, então porque está chorando e pressiona a moça a dizer que não sente nada por ele. Mas a enfermeira grita e o manda embora imediatamente. Algumas horas mais tarde, Guibo chega à capital, mas percebe que não tem dinheiro suficiente para pegar a condução até o cortiço onde a mãe mora. O menino acaba arrumando encrenca com o segurança que o expulsa da rodoviária. Do lado de fora, o garoto começa a cantar para juntar mais dinheiro. E na casa de Leonardo, Mirtha está fazendo o maior escândalo por causa das dores que está sentindo. Salma chega com Leonardo e conta que, como Ângela não estava, não se deu conta da gravidade da situação. Mirtha, por sua vez, diz que a enfermeira pediu para ir a um enterro, quando ela já estava se sentindo mal e não se importou. O médico quer saber se a moça deu todas as medicações para a mãe, mas a mulher continua mentindo e conta que é só o filho virar as costas, que a enfermeira a deixa ali abandonada em cima de uma cama. Só que Leonardo não acredita na mãe, mesmo que ela continue dizendo que a moça é uma péssima profissional e não administra direito os medicamentos. Leonardo resolve conferir as caixas dos remédios, enquanto Salma morre de rir da farsa. Na universidade, Ed está preocupado com Ângela, que ainda não chegou para a aula de Duarte. A moça aparece correndo, dizendo que estava no banheiro. No entanto, o médico não perde a oportunidade de humilhar a moça mais uma vez, e diz. Mas vejam só quem chegou, a autêntica curandeira. Sente-se em seu lugar, senhorita, para que todos a conheçam. A aluna Gutierrez é especialista em bruxaria e curas milagrosas. Pode se sentar. Duarte resolve encerrar a chacota, dizendo que vai entregar as provas, avisando que, como já tinha comentado com a turma, ou é 10, ou é 0. Ele ainda avisa que, se alguém reclamar, perde o direito à próxima prova. O professor começa a chamar os alunos pelo nome, e já no primeiro, conta que a nota foi zero. E na porta da rodoviária, um sujeito aparece ameaçando Guibo e acaba levando o garoto à força, junto com o copinho de dinheiro que o menino juntou cantando. Na faculdade, Ed descobre que tirou 10 na prova e sai da sala feliz da vida. Na sequência, Duarte chama Ângela para receber a nota. Engolindo a arrogância a seco, o professor se vê obrigado a dizer que a moça tirou 10, mas não perde a oportunidade e diz, é, a nota não está tão ruim para uma curandeira. Mas não fique tão confiante, porque você ainda tem muitas provas para fazer comigo. Isso é tudo. Pode se retirar. Do outro lado da cidade, Guibo continua nas mãos do bandido que diz que agora o garoto trabalha para ele. Por mais que o menino grite que estava juntando dinheiro para ver sua mãe, o homem não acredita, e diz que se ele quiser voltar a ver a mãe, tem que comprar sua passagem. O bandido ainda o ameaça, dizendo que Guibo tem que lhe dar todo o dinheiro que ganhar cantando na rua, ou ele nunca mais vai voltar a ver luz. Guibo enfrenta o sujeito dizendo que se for isso, ele vai fugir. Porém o bandido responde que, se ele tentar fugir, vai procurá-lo, matá-lo, e depois mata também a mãe do moleque. O homem se apresenta como El Chamuco, e com violência, enfia Guibo dentro do carro. Na casa de Mirtha, Leonardo constata que as caixas de remédio da mãe estão fechadas, e diz não entender o que está acontecendo. A mulher coloca a culpa em Ângela. Salma mete mais lenha na fogueira, e Mirtha aproveita para fazer a caveira da enfermeira para o filho. O médico promete conversar com a moça, dizendo que ela não vai mais deixar a mulher sozinha. Mas Mirtha tem outra ideia, e diz que não quer mais que a moça trabalhe em sua casa. No hospital, Dário entrega a Álvaro um envelope com as informações que conseguiu sobre Ângela, e quer saber o que o comparsa vai fazer com aquilo. Mas o rapaz, supersticioso, diz que não gosta de comentar sobre seus planos antes que aconteçam, para não agourar. Porém o pediatra insiste e diz, você não confia em mim? Durante todo o tempo em que você esteve preso, eu estive administrando esse lugar. Eu poderia ter lhe prejudicado, mas não fiz isso. O topetudo não deixa barato e diz, sim, mas independentemente da sua lealdade, você sabe muito bem o que te convém, e também sabe que comigo você só vai prosperar. Dário não entende nada, e pergunta sobre o que o rapaz está falando. O diretor administrativo do hospital, então, diz que o amigo, muito em breve, vai ficar com o cargo de Leonardo, assim que eles descobrirem alguma escorregada administrativa do rapaz. O pediatra diz que isso vai ser muito difícil, pois o médico não é o tipo de pessoa que comete esse tipo de erro. Porém, o marginal é tão prepotente que resolve ensinar uma coisa para o comparsa e diz, cedo ou tarde, ele vai acabar cometendo um erro. Aprenda uma coisa comigo, esse infeliz se meteu com as pessoas erradas e oportunidades não vão faltar. A secretária interrompe a conversa, dizendo que o advogado do chefe chegou. Nestor entra no escritório do cliente e entrega uma pasta a ele, dizendo que é uma notificação, convocando o rapaz para se apresentar no tribunal no dia seguinte para a primeira audiência de conciliação, no processo de divórcio. Álvaro começa a rir de satisfação. Nesse mesmo tempo, nem se avisa sobre a audiência a Ângela, mas a moça não quer comparecer. Porém, a advogada avisa que, se ela faltar, só vai atrasar o processo. E na casa de Leonardo, por mais que o rapaz insista para a mãe não demitir Ângela Mirta, apoiada nos comentários infelizes da oxigenada nojenta, diz que não quer mais que a moça cuide dela, pois não tem confiança. Salma é tão cínica que, pelas costas do ex, ela resolve dar razão ao rapaz, dizendo que ele tem razão, pois a moça apenas cometeu um erro, como todo mundo, e merece uma segunda oportunidade. Continuando o teatro, Mirta discute com Salma, e diz que não vai mudar de ideia. Leonardo tenta negociar, dizendo que a moça não tem para onde ir, pois nem a avisaram com antecedência para que ela pudesse conseguir outro emprego. Pelas costas do médico, Salma faz caras e bocas para a amiga, que acompanha as caretas da moça, disfarçadamente. E a atuação de Mirta chega ao seu clímax, quando a megera diz, isso não é problema meu, aqui não é hotel, e assim que ela chegar, eu mesma, vou demiti-la. Vendo que a progenitora não vai mudar de ideia, Leonardo diz à mãe que ele mesmo vai comunicar a decisão dela à moça, pois afinal de contas, foi ele quem a contratou, e é ele quem está pagando o salário da enfermeira. Logo que Leonardo deixa o quarto, as duas megeras comemoram por ter conseguido se livrar de Ângela. Para completar, a doente entrega a sua comparsa, o remédio, que estava escondido debaixo dos lençóis. Enquanto isso, na faculdade, Eddie resolve perguntar a Ângela por Salma, que quase nunca aparece na faculdade. A moça explica que ela mora na casa de Leonardo, mas não confia na desbotada, pois ela é a ex do professor. Eddie acha que a amiga estáia com ciúmes e começa a viajar numa linda história de amor entre a enfermeira e o doutor. Ângela começa a rir e diz que o amigo deveria ser cineasta e não médico. Mas ele não se micha, e diz que ele é um médico com coração, e manda a amiga negar que também sente coisas por Leonardo. A enfermeira nega, mas o amigo não compra o disfarce e diz, anda logo, nega sua malvada, nega. Sem graça, Ângela abre um sorriso e diz que não, e a professora chega para salvar a moça da saia justa em que Eddie a enfiou. E por falar em Leonardo, o rapaz esquece que Ângela está em aula e liga para a moça, que não atende o telefone. A moça se envolve na aula, respondendo corretamente às perguntas da professora, quando recebe uma mensagem do médico pedindo que ela entre em contato o mais rápido possível, pois tem um assunto importante para tratar com ela. Enquanto isso, El Chamuco chega ao seu barraco com Guibo e tira o menino do carro a safanões. O homem diz que aquela vai ser a casa do garoto a partir daquele momento. Na verdade, é uma espelunca suja e bagunçada, e apesar dos tapas que levou na cabeça. O garoto enfrenta o bandido. Luz continua tentando falar com Félix para saber de Guibo, mas ele não atende o telefone. Ela resolve deixar uma mensagem, implorando ao marido que a deixe ver o filho. Pablo e Abel, apesar de tristes, se preocupam com a amiga, que não está bem. Enquanto isso, Mirtha, que está feliz da vida, diz a Salma que a moça foi muito inteligente ao esconder as caixas vazias dos remédios e comprar novos. A desbotada diz que o melhor foi que Leonardo duvidou da enfermeira e acredita que isso tenha sido mais do que suficiente. Mirtha ri e comenta que, na verdade, o melhor foi quando a ex-nora tentou defender a enfermeira e a moça responde, é mesmo, não é? Eu fui incrível, não acha? A Socialite diz que agora, com a perfeita atuação da moça, Leonardo jamais vai achar que ela foi culpada de alguma coisa. Salma lembra que Angela vai negar tudo, mas a mulher diz que a garota pode espernear, que não vai dar em nada, pois será a palavra dela contra a da enfermeira e completa. Este foi o argumento perfeito para tirar essa vadia da minha casa. Agora você tem o caminho livre para reconquistar Leonardo. Porém, a aprendiz de ruindade lembra que Angela não vai largar o osso tão facilmente, pois vai continuar vendo o médico na faculdade. Mirtha, por sua vez, argumenta que, pelo menos agora, sem ela morando ali, vai ser mais difícil a moça se meter na cama com seu filho. E na cafeteria do hospital, Nestor diz a Álvaro que a audiência do dia seguinte é apenas um trâmite legal, pois Angela está decidida a se divorciar. Mas o infeliz não desce do salto alto e larga mais uma pérola. Talvez nem tanto. Sem entender nada, o advogado pergunta ao seu cliente se ele realmente acredita que a enfermeira queira ter algum tipo de conciliação com ele, a estas alturas. Porém, Álvaro e sua cabeça doentia respondem. Está claro que não adianta salvar um casamento que já está perdido. Na verdade, se trata de preparar o terreno para o futuro. Conseguir o perdão de Angela vai levar muito tempo, mas amanhã, na audiência, tem uma grande oportunidade de fazê-la ver que continua apaixonado e também para medir se ela continua apaixonada por mim. Você não conhece as mulheres. Posso te assegurar que uma coisa é o que elas sentem e outra, o que elas pensam. Nestor fica cada vez mais confuso com as teorias do rapaz e pergunta como ele pode ter tanta certeza do que está falando. E o topetudo do alto de sua arrogância responde. Tenho certeza disso porque tenho notado. Talvez seja contra a vontade dela. Mas sei que ela ainda sente algo por mim. O que aconteceu entre a gente naquele povoado foi muito especial, tanto para mim quanto para ela. Foi algo que tocou nossas almas e nunca será esquecido por nenhum divórcio ou nenhum documento. Mal termina de falar, ele se recorda do dia em que declarou seu amor pela enfermeira e ela também. Este foi o dia em que pediu a moça em casamento. O rapaz ainda se recorda da lua de mel com a esposa. Na faculdade, Angela diz a Ed que não quer ir à audiência e acaba confessando que ainda ama o marido, apesar de saber que não pode mais ficar com ele. Preocupado, o rapaz aconselha a amiga a tirar o infeliz de sua vida imediatamente, antes que seu coração fale mais alto e ela se envolva novamente com o falcatrua. Angela confessa a Ed que ver Álvaro depois de tudo o que passou na mão do rapaz não é fácil e provoca muito sofrimento. A moça desabafa e diz, quando eu o vejo, sinto que não consigo respirar. Eu dei a ele meu coração, minha confiança. Álvaro foi o primeiro homem em minha vida e o fato dele me enganar me deixou uma marca muito profunda. Preocupado, Ed pergunta se a moça tem consciência de que Álvaro não é homem para ela. A enfermeira entre lágrimas responde que sim, mas, de vez em quando, se descobre pensando nele, como se o seu coração atraísse o tempo todo, mas revela que sabe muito bem o que tem que fazer e superar isso de uma vez. Do outro lado da cidade, Álvaro vai até o escritório de Samantha para avisar que já providenciou o translado de sua irmã para o complexo hospitalar Vega. A moça quer saber se já fizeram os estudos socioeconômicos da paciente e se deram a autorização. O rapaz não entende e Samantha explica. Por que é o protocolo para qualquer internação aqui neste hospital, para entrar nos programas da fundação? Além disso, o diretor da fundação é Leonardo, e se você quebrar o protocolo, com certeza vai ter problemas. Sem acreditar no que está ouvindo, o infeliz chega a se sentar para dizer à mulher que eles estão falando de Clarinha, sua irmã. Mas a influencer não se dobra, e diz que mesmo assim, vão faltar os requisitos necessários para internar a moça ali. Porém, o rapaz responde que tem certeza de que não haverá problemas, se ela ou o sogro derem a ordem para a internação. Samantha, que amanheceu com vontade de atazanar o marido, diz que o marido está redondamente enganado, lembrando que Geraldo deu toda a autonomia a Leonardo para gerenciar a fundação da maneira que achar melhor. A moça ainda lembra que o médico também é quem decide para quem e como vão sair os recursos da instituição. Álvaro não se convence e diz à esposa que tem certeza que ela pode fazer com que o rapaz aceite a sua irmã nos programas da fundação e evitar com que ele se negue a tratar de Clarinha. Calmamente, Samantha se levanta e diz que, na verdade, Leonardo pode se negar a conceder parte dos fundos da instituição para o tratamento da cunhada, se assim julgar necessário, caso não se cumpra com as formalidades. Vendo que o buraco é mais embaixo, o rapaz começa a puxar o colarinho tentando respirar. Ele se controla e lembra a influencer que os dois tinham um acordo. Sem mover um músculo, Samantha responde que isso foi antes dele atrair e emenda. Você que se acerte com Leonardo ou faça tudo o que eu mandar. Talvez você prefira pedir a autorização para a internação de Clarinha ao meu pai. Chamando Samantha de meu amor, o rapaz apela e se faz de arrependido, dizendo que sabe que errou, mas os dois combinaram de tentar fazer funcionar o casamento. Segundos depois, Álvaro muda para o modo sedutor, e trata de fazer um carinho na orelha de Samantha que, aliás, deve ser o ponto G da moça, porque cada vez que o cara põe a mão ali, ela se derrete. Agora, o metido a Dom Juan coloca a mão na cintura da moça, e olhando firmemente para ela diz, estou tentando te fazer feliz, vamos deixar para trás tudo o que aconteceu. Obviamente eles se beijam. Para completar a cena, ele ainda diz, você não precisa fazer isso por mim, mas por favor, faça por Clarinha. Do nada, Samantha abre os olhos, se livra das mãos do marido, e caminhando toda empinada para a sua poltrona, responde, sinto muito, mas você vai ter que cumprir as normas e os protocolos, e assim Leonardo poderá analisar a documentação para ver se ela vai poder ou não entrar no programa da fundação, e ponto. E como a merda nunca vem sozinha, na universidade, Angela recebe o relatório das despesas que precisa pagar, além de descobrir que, se atrasar o pagamento, vão cobrar juros. Enquanto isso, no barraco de El Chamuco, Guibo, com fome, acaba aceitando um sanduíche com refresco do bandido. Na capital, o chato do Álvaro continua insistindo para que Samantha dê um carteiraço e agilize o translado de sua irmã para o hospital do sogro, e ainda reclama, dizendo que é apenas uma questão de boa vontade. Sem perder a calma, a moça responde que é verdade. Se ela quisesse, poderia fazer isso, mas pergunta por que haveria de querer ajudar o marido. Sem conseguir definir que personalidade vai usar agora, já que a Pathy o pegou de surpresa, o falcatrua diz que ela é obrigada a apoiá-lo, pois é seu esposo. Mas Samantha, que jurou transformar a vida do rapaz num inferno, responde, não, você só é meu esposo nas redes sociais porque, na verdade, nosso casamento no civil foi anulado por conta da sua traição. Gostaria ainda de te lembrar que apenas estamos casados no religioso. Beirando o desespero, o rapaz pergunta o que ela quer que ele faça. Com um sorriso de desdém, Samantha se joga para trás na cadeira, abre os braços e diz, eu quero que quando saia teu divórcio nos casemos, mas desta vez, como manda o figurino e segundo a lei. Prontamente o rapaz, chamando novamente a influencer de amor, diz que é óbvio que os dois vão se casar, mas pede que não coloque clarinha no meio. Só que a influencer tem mais uma carta na manga e revela, é claro que coloco a cunhada no meio. Primeiro, nós vamos assinar um contrato pré-nupcial que vou preparar com meu advogado. O rapaz toma mais um baque e quer saber por que Samantha quer fazer isso. A moça simplesmente responde que é para que ele aprenda a nunca mais se fazer desperto com ela. Preocupado, o rapaz quer saber quais são as cláusulas do tal contrato. Sorrindo, a influencer diz que ele logo vai ficar sabendo, mas pode adiantar que se ele tentar se fazer de engraçadinho para o lado dela novamente, vai se arrepender pelo resto de sua vida. Sem ter o que fazer, o rapaz diz que assina o contrato, mas antes de sair, manda Samantha falar imediatamente com Leonardo para tratar do translado de Clarinha. Nesse meio tempo, Angela fala com o padre Marcos, que conta que a única pessoa que se interessou pela casa de Conceição ofereceu um valor muito baixo e não valia a pena vender. O padre conta que o filho de uma vizinha passou mal e não tinha ninguém para atendê-lo, afirmando que a moça está fazendo muita falta no povoado. Eddie chega com o café da amiga e percebe que a enfermeira está mal. Ela conta que está preocupada, pois, se não vender a casa da avó, não vai conseguir pagar as dívidas e avisa que precisa arrumar uma forma de ganhar mais dinheiro. Enquanto isso, no hospital, Samantha conversa com Leonardo sobre o traslado de Clarinha, mas o médico é inflexível e diz que a moça tem que cumprir todos os protocolos e os trâmites da fundação, para ser avaliada e saber se ela pode se integrar ao programa. Samantha chama a atenção do amigo e diz que espera que ele não negue a internação da moça, só porque ela é irmã de Álvaro. Leonardo se irrita e diz com todas as letras. Olha, Samantha, eu sou um profissional, não uso este tipo de critério. Por favor, não me confunda com Álvaro. Jamais negaria atendimento de saúde a alguém que precisa. Portanto, é só fazer a documentação e pronto, eu avalio. Antes de sair, o médico diz à amiga que os pais dela estão preocupados, mas a moça avisa que não adianta ele dar discurso, pois ela não vai mudar sua decisão. Por mais que o rapaz tente contemporizar, a Pathy se nega a ouvir até que Leonardo se irrita e diz, eu quero falar com você sobre as decisões que você anda tomando. Quero saber por que você está obcecada em manter a sua relação com um sujeito como Álvaro. É uma pessoa que não vale a pena. E não se engane, todo mundo sabe muito bem qual é a sua relação com este infeliz. O cara se casou com uma moça humilde e a enganou. Contigo. E sabe por que? Para tirar vantagem da sua posição social. Essa é a verdade, Samanta. Ele tirou onda com a sua cara. Furiosa, a moça diz que o amigo a está insultando, mas Leonardo afirma que está apenas dizendo a verdade, pois Álvaro a enganou, se aproveitou dela e ela caiu feito um patinho nas garras do sujeito e completa. E ele continua fazendo isso, o que é muito pior. Subindo nas tamancas, a moça tenta expulsar o médico de sua sala, mas ele diz que não arreda o pé dali antes que ela escute tudo o que ele tem para dizer. Nesse meio tempo, Aníbal acha Angela na universidade e pega a moça pelo braço, com violência, dizendo que ela deve 40 mil. A moça diz que não lhe deve tanto, pois trabalhou para pagar a dívida. Porém, o cafetão avisa que ela não tem como provar isso. Apertando mais ainda o braço da enfermeira, ele diz que sabe que foi ela quem o denunciou para a polícia. E como a moça não tem medo, ela confirma e ainda diz que fez isso porque ele é um criminoso e tem explorado muitas outras moças como ela. Para completar, Angela quer saber onde está Lili. Aníbal se irrita e, agarrando a garota ainda com mais força, avisa a ela para não se meter onde não é chamada e ainda manda que ela retire a queixa e pague sua dívida ou terá que obrigar a moça a voltar a trabalhar com ele. Enquanto isso, no hospital, Samanta diz a Leonardo que ele não é ninguém para se meter em sua vida e que os pais a apoiam em tudo o que ela faz. Porém, o rapaz não para de falar e diz, você está muito equivocada, Samanta. Alguém tem que te mostrar a realidade. Você se sente dona da tranquilidade do seu pai e da saúde de sua mãe. E por mais que a moça diga que os velhos são responsáveis por si mesmos, o médico continua e joga na cara da moça que ela ocupou toda a vida dos pais com seus caprichos e mimimis e ainda insiste em manter ao seu lado um homem que não te merece. E o que seus pais sentem? Uma profunda angústia que piorou com a sua tentativa de tirar a própria vida. Revoltada, Samanta manda o doutor calar a boca, mas ele tem mais uma coisa para dizer. Além de tudo isso, acho muito estranho que os resultados de seus exames tenham desaparecido assim, do nada. Se fazendo de sonsa, a influência diz que não sabe do que Leonardo está falando. E ele, cada vez mais irritado, diz que está falando dos exames que mandou a moça fazer, para saber o grau de intoxicação causado pelos remédios que ela tomou. Samanta diz que não tem nada a ver com isso, mas o médico continua e revela que achou muito estranho que ela tenha tomado um vidro inteiro de remédio justamente no dia em que ele foi examinar Beatriz. Sem saber o que dizer, a moça pergunta se o médico está insinuando algo, mas ele responde que apenas gostaria de saber se realmente o que ela tomou tinha ou não colocado sua vida em perigo. A influência fica passada e manda o rapaz sair imediatamente de seu escritório, outra vez, comparando o amigo ao seu pai, que só quer infernizar sua vida. Mas antes de sair, Leonardo dá mais uma nos dedos da moça e responde, não se confunda Samanta, que fique bem claro que seu único inimigo aqui se chama Álvaro Villa-Lobos. Nesse meio tempo, a advogada Nancy recebe a ligação de uma colega querendo saber se ela conhece Guibo. A mulher diz que ele é filho de sua cliente, e ao abrir o e-mail, confirma a identidade do menino. Mas a advogada ainda descobre que Félix está acusando Luz pelo desaparecimento do garoto. E naquela noite, depois que El Chamuco dorme, Guibo pensa em escapar do cativeiro, mas lembra das ameaças do bandido que prometeu matar sua mãe se o menino escapar. No cortiço, Nancy vai até a Casa de Luz avisar que Guibo desapareceu e não está com Félix, que está acusando-a de ter sequestrado o garoto. A moça começa a passar mal e acaba desmaiando. Na pensão, Yolanda passa uma carraspana em Aníbal, dizendo que ele não deveria ter procurado Angela na universidade, pois a moça pode voltar a denunciá-lo para a polícia. O sujeito se defende, dizendo que ela não tem como provar nada, mas está preocupado com o pessoal da Colômbia, que está pressionando por causa do dinheiro. E quando Yolanda está dizendo que só existem dois caminhos, ou ele trata de convencer Angela a voltar ao serviço, ou terá que pagar aos colombianos. A campainha da pensão toca. É o inspetor Benjamin, que quer fazer algumas perguntas. Nesse meio tempo, Leonardo conversa com Angela na cozinha e diz que sua mãe a acusou de deixá-la muito tempo sozinha e não lhe dar os remédios. Por mais que a enfermeira diga que não é verdade, o médico informa que encontrou várias caixas de remédios fechadas e, infelizmente, sua mãe não quer mais que ela trabalhe naquela casa. Quase chorando, a moça jura que é muito cuidadosa com seu trabalho, e Mirtha está mentindo. Porém, Leonardo afirma que a mãe tem o direito de decidir quem ela quer como cuidadora. Chateada, a enfermeira diz que entende a posição da patroa, mas não vai permitir que duvidem de sua honestidade e de seu profissionalismo. Leonardo a interrompe e diz que ela o está interpretando mal, pois sabe muito bem quem ela é, mas também conhece sua mãe e não quer que ela continue tratando mal a mocinha. E apesar do rapaz dizer que está tentando encontrar um novo trabalho para ela, Angela se resigna e decide sair da casa ainda naquela noite. Porém, o médico avisa que ainda não há vagas no hospital para ela, mas falou com o pai e pediu que ele deixasse a enfermeira ficar lá e Sandro disse que não haveria problemas. Angela não aceita a proposta do moço e avisa que vai empacotar suas coisas, mas Léo pede que ela aceite a sua ajuda. Mas a enfermeira, sendo profissional, diz que ele não precisa se preocupar, pois sempre fez tudo sozinha na vida e vai dar um jeito. Antes de se despedir, Angela pergunta se o professor quer que ela leve a janta para sua mãe, mas ele responde que não precisa, pois ele mesmo vai fazer isso. Na pensão, Yolanda confirma ao detetive que Lily morou ali por algum tempo, mas foi embora sem avisar e sem pagar o aluguel. O policial conta que a garota foi encontrada morta num bosque ali perto e a dona da pensão finge se assustar com a notícia. Escondido, Aníbal escuta toda a conversa. Sem deixar escapar a oportunidade, Yolanda aumenta a história de Lily, dizendo que a moça estava brigada com a família e tinha problemas com bebidas alcoólicas. Por isso, vivia de festa em festa. Mas o detetive, que não é bobo, pega Yolanda pela língua e pergunta como ela sabe de tudo aquilo sobre a vida da garota. A mulher, vendo que deu bola fora, diz que ela costumava se desabafar e contar muitas coisas. E o detetive aproveita o gancho para dizer que, se a dona da pensão sabia tanto da vida da falecida, também deveria saber que ela trabalhava como recepcionista de eventos e quer saber para qual agência Lily trabalhava e se por acaso a moça trabalhou em algum evento no dia que desapareceu. Yolanda sai pela tangente e conta que, apesar da hóspede conversar muito com ela, não dava satisfação sobre tudo o que fazia com sua vida e nunca comentou onde trabalhava. A dona da pensão diz ainda que muitos homens apareciam na pensão para pegar Lily, mas nunca desconfiou especificamente de ninguém, pois os clientes da moça não inspiravam muita confiança. Nesse meio tempo, Leonardo vai ao quarto de Angela para saber se a moça está bem, dizendo que se sente muito mal por deixá-la sem emprego. O rapaz promete depositar o salário total do mês, apesar da enfermeira dizer que ele não precisa fazer isso e basta depositar apenas o valor correspondente aos dias trabalhados. Pé ante pé, Salma caminha até a porta do quarto da enfermeira e fica escutando a conversa atrás da porta. Leonardo avisa a Angela que também vai fazer uma transferência para sua conta, pois assim ela vai poder pagar pelo menos a faculdade, mas a moça não aceita. Mas o médico implora para que a enfermeira aceite sua ajuda e promete que vai conseguir outro trabalho para ela. Mas Angela resolve desabafar e diz que, apesar de muita gente achar que ela é uma aproveitadora, ela não é assim. Atrás da porta, Salma balança a cabeça concordando que Angela é Maria Gasolina. Para completar, a enfermeira diz que não pode aceitar o que não tenha ganho por seu próprio esforço. Leonardo desiste e pergunta o que ele pode fazer por ela. Com todo carinho, a garota diz que ele só precisa continuar sendo quem sempre foi, um anjo em sua vida. Segurando o rosto da moça com todo carinho, o médico, chamando a garota de doutora, diz que ela não deixa que ele realmente seja esse anjo. Do lado de fora, Salma fica furiosa com o que vê. E no cativeiro, Guibo acorda novamente com o ronco do bandido que o sequestrou e tenta sair. Mas logo que saiu da casa, encontra um velho bêbado que o ameaça. Com medo, o garoto sai correndo de volta ao quarto onde está o chamuco, e começa a chorar. Já é tarde da noite quando Luz recobra a consciência. Ela se dá conta que Abel e Pablo estão com ela. Nancy, a advogada, diz que podem provar que ela não tem nada a ver com o sequestro de Guibo e ainda conta que Félix estava numa cidade praiana ali perto. A mulher ainda explica que no dia seguinte tem que se apresentar perante o juiz. Na casa de Leonardo, a despedida dele e de Angela dura mais do que o esperado. E depois do abraço apertado, pinta o clima novamente entre o casal. Furiosa, Salma volta pé ante pé para o corredor e começa a chamar pelo médico, estragando o love do rapaz. Indignado e de saco cheio com a impertinência da ex, Leonardo responde, e a sensal, entrando sem nenhuma cerimônia no quarto de Angela, diz que Mirtha está procurando por ele. Antes de ir atender a mãe, o rapaz pede à enfermeira que não vá embora naquela noite, pois já está tarde e é perigoso. E a moça acaba concordando. Enquanto isso, na pensão, Yolanda continua sendo interrogada pelo investigador. Depois de várias perguntas, Benjamin quer saber se pode falar com os hóspedes da pensão. Porém, a mulher diz que não tem mais ninguém hospedado. Mas o policial não engole a conversa de que a cafetina está sozinha em casa e pergunta por quê, então, tem dois copos na mesa. Rapidamente, ela inventa uma desculpa e diz que recebeu a visita de uma amiga mais cedo. Agora o investigador quer ver o quarto de Lily e Yolanda não se opõe. Benjamin percebe que o quarto da defunta está vazio e resolve perguntar a Yolanda como a moça conseguiu sair com todas as suas coisas sem ser notada. A mulher diz que ela deve ter saído de madrugada e não tinha o hábito de se envolver com os outros hóspedes, porque era muito reservada. E é aí que a porca torce o rabo, porque Benjamin coloca a dona da pensão contra a parede, lembrando que ela acabou de dizer que Lily era muito festeira. Na maior saia justa, Yolanda dá uma desculpa esfarrapada, mas antes que o policial vá embora, a mulher quer saber como ele descobriu que Lily vivia naquela pensão. Ele explica que descobriu através dos recibos de fast food que a garota encomendava. Mas o sujeito sai, Aníbal aparece e Yolanda diz que o detetive é muito mais esperto do que aparenta. Do lado de fora, ele liga para o comandante Pena, dizendo que não achou nada na pensão, mas não engoliu a história de Yolanda e diz que a mulher precisa ser vigiada. E depois de atender a mãe, Leonardo volta ao quarto de Angela e pega a moça dormindo de uniforme e tudo, com o papel da dívida com a universidade nas mãos. Com todo o carinho, ele tira um cobertor do armário e cobre a mocinha, que nem se mexe. No dia seguinte, logo cedo, o médico leva Angela de volta à pensão, mas não se conforma com a situação em que deixou a moça. Luz também acorda e se dá conta que Pablo dormiu abraçado com ela. Preocupado, o rapaz diz que não aconteceu nada e com vergonha sai do quarto para atender a campainha da porta, enquanto a doméstica liga para a advogada. Nesse meio tempo, Angela entra e pede a Pablo se pode deixar suas coisas ali até conseguir onde morar. Ela conta que foi demitida e não quis aceitar a oferta de Leonardo, que chegou a arrumar um lugar para ela no apartamento onde mora seu pai. Abel e Pablo dizem que a moça pode ficar na casa o tempo que quiser e dormir no quarto de luz, mas a enfermeira diz que não pode aceitar a oferta, pois logo Guibo vai voltar a morar ali. Mas a doméstica, chorando, conta que o garoto não está com o pai e simplesmente desapareceu.